Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo aqui no canal, com esse barulhinho de chuva maravilhoso, gente, tá chovendo muito aqui na minha cidade. E resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês de mais um laço escolar. Anteriormente gravei a tiara escolar, se você não viu ainda, aproveita e já vai lá ver. E eu resolvi trazer pra vocês aqui o laço lápis escolar. Ó, ficou bem bonitinho, eu coloquei no bico de pato, porém você também consegue colocar na xuxinha, tá? Também dá muito certo. Então, vamos aqui pros materiais. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Aqui, ó, eu vou tá usando o bico de pato. Esse que eu vou tá usando é o bico de pato número 7, 6,5. Porém, você pode usar o 5,5 também, tá? Se você não tiver. Um pedacinho de fita número 9, ó, com 3 centímetros pra fazer a pontinha do laço. Aqui eu vou usar dois pedaços da fita número 9 também, um pedaço com 18 centímetros e outro pedacinho com 18,5, tá? Pra fazer o lacinho lápis. Aqui, ó, a gente vai selar as pontinhas da fita, dos dois pedaços. Vamos marcar aqui o meinho. Ó, como se a gente estivesse fazendo um gravatinha. Vou reservar esse pedaço aqui, que é o de 18,5, e vou selar logo aqui o outro de 18. Esse modelo é bem fácil de fazer, gente. É como se você estivesse fazendo um laço gravatinha. Na verdade, é um gravatinha, né? Vou marcar aqui o meio, ó. Marquei aqui o meio. Aí, aqui, ó, eu já vou montar o meu gravatinha. Vou pegar essa pontinha. Vou passar aqui um pouquinho, ó, por cima da marcação. Pego aqui a outra também. E venho, ó, passando por cima da marcação. Vou prender aqui com o bico de pato e vou deixar ele aqui reservado, tá? Esse é o laço que vai ficar aí embaixo. Aqui, ó, eu vou pegar o outro pedaço de 18,5 cm, que é o que a gente vai fazer, eu formar o lápis. Vou pegar aqui, ó, essa pontinha, vou puxar ele aqui pro meu lado direito e ele vai ficar assim. Ó. Aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, dois centímetros e meio, tá? Depois que eu virar ele aqui pro lado direito, eu deixo aqui, ó, esse espacinho, dois centímetros e meio. Aqui, a gente vai fazer como se estivesse fazendo um lacinho folha. Ó, dobrei pra cá e vou virar aqui, ó. Vou virar desse jeito. Aqui, ó, ele vai ficar passando um pouquinho da marcação. Então, vou vir aqui com a outra pontinha e também vou colocar aqui por cima, passando também um pouquinho da marcação. Pego aqui outro bico de pato e vou, ó, prender ele aqui. E aí, a gente vai alinhavar tudo junto. Então, a gente vai usar essa parte aqui, gente, ó. Vai ser essa parte aqui que a gente vai utilizar. Pego aqui o meu laço ou gravatinha que eu já montei e agora eu vou sobrepor um no outro e vou alinhavar tudo junto. É, se você quiser alinhavar separado, se você não tiver muita habilidade pra alinhavar os dois juntos, pode alinhavar separado, tá? Ó, então, aqui eu sobreponho um em cima do outro. Tiro aqui o bico de pato e vou ver se tá tudo certinho aqui, ó. Nessa parte aqui, se as fitas estão todas aqui certinhas, pra quando eu passar o alinhavo, pegar todas as fitas, tá? Ó, aqui tá tudo certinho. Então, eu vou vir alinhavando. Eu gosto de alinhavar assim, gente, tudo junto. Mas, como eu falei, se você não quiser alinhavar tudo junto, pode alinhavar separado. Alinhava primeiro a gravatinha, depois alinhava aqui o lacinho e o lápis. Ó. Alinhavei. Fica assim, ó, esses três gominhos. Aí, aqui, ó, eu venho, já faço o acabamento. Eu vou vender só na unidade, tá? Não vou fazer parzinhos, a não ser que a cliente encomende. Esse aqui vai ser vendido na unidade. Ó. Então, aqui, eu já vou fazer o acabamento. Ó. E ele fica assim. Aí, o que que eu vou fazer? É, eu vou querer que a pontinha do lápis fique assim, ó, pra minha direita, tá? Então, o bico de pato vai ter que vir pra cá, ó. Vai ter que ficar desse jeito. Aí, eu vou pegar aqui o meu, que já tá encapadinho. Vou fazer logo aqui o acabamento, depois a gente faz o detalhe da pontinha. Ó, vou colocar para cá. Esse tamanho de bico de pato também dá super certo. Com esse tamanho aqui de laço. Vou fazer o acabamento. Ó, aqui eu sempre gosto, gente, de fazer, de dar duas voltas na fita. Tá? Porque quando eu laço gravatinha assim, eu gosto de dar duas voltas na fita. Porque eu acho que fica mais bonitinho aqui o acabamento. Ó, dei a primeira volta. A primeira volta aqui, agora eu venho com a segunda volta. Aqui em cima eu não gosto de passar cola, pra não ter perigo de sujar, né? De soltar cola. Então, eu venho aqui e coloco a cola só aqui embaixo. Ó, só um pouquinho menos de cola, espalho. E aí, fica assim. Pronto. Aqui o detalhe do acabamento já tá tudo certo. Só tirar esse pouquinho de cola que ficou aqui, depois eu tiro. Agora, a gente vai fazer o detalhe do laço, do lápis. Ó, ele fica assim. Tá vendo? O bico de pato fica pra cá. Se você for fazer parzinho, você vai ter que colocar o bico de pato voltado pra esse lado. E o outro bico de pato você vai colocar assim, ó. Ó. E as pontinhas vão permanecer pro mesmo lado, tá? A pontinha do lápis. Mas, se você quiser fazer a pontinha pro lado esquerdo, é só você mudar a posição do bico de pato. Ó. Tá assim o lacinho, né? Já fica o modelo de laço bem bonitinho, ó. Bem diferente. Já dá até pra fazer assim, ó. Já fica o modelinho diferente. Ó, agora eu vou pegar aqui meu pedaço de três centímetros. Eu vou fazer assim. Ó, vou cortar aqui o meio. Na diagonal. Aí, eu vou dobrar ele aqui, ó. Dobro novamente. E aí, ele vai ficar assim, ó. Sobrando aqui nas laterais. Então, aqui eu venho, já acerto. E aí, ele fica assim. Aqui eu vou vir dando uma seladinha lá, ó. Porque ela desfia muito essa fita. Então, eu vou selar aqui. Essa parte aqui, ó. Que tem a costura da fita, eu venho e corto também. Tiro aqui essa parte também e corto. E já vou selando logo. Ó, ele vai ficar assim. Tipo um triangulozinho. Ó, que você vai colocar aqui no laço. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer esses detalhes aqui, ó. Que é os detalhes do lápis. Aqui, gente, não fica tão perfeito, né? Mas a gente tenta. Ó, vamos pegar aqui uma tesoura bem afiada. E a gente vai começar, ó. Dando um picotezinho assim, ó. Assim. Assim. Ó. Vai ser só isso. Fazendo esse movimentinho aqui. Ó, e ele vai ficando assim. Tipo um zigue-zague. Ó. Faz aqui outro. Aqui não fica tão perfeitinho, né? Agora, se fosse no EVA, dava pra usar tesoura de picote. Ó. Fica assim, gente. Mas dá pra imitar, né? Aí, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu já venho e já dou um corte aqui. Ó. Ele vai ficar assim. Tenta fazer o corte bem retinho. Vou selar aqui. Ó. E agora, a gente vem fazendo aqui, ó. Queimando, tá? Você vem fazendo esse movimento aqui no isqueiro, ó. Tá vendo? Esse movimento. Ó. A gente perdeu qualquer incômodo. Porque o Isaac já chegou por aqui. Eu tô gravando o vídeo com ele acordado. Porque, se não, eu não consigo gravar. Ó. Aqui, eu já vou dar mais uma arrumadinha aqui, ó. Essa parte aqui é um pouco difícil de fazer, né? Porque a gente quer que fique bem bonitinho. Mas, às vezes, não fica, né? Deixa eu até fazer outra aqui. Pra gente ver como que vai ficar. Se vai ficar melhor. Aqui é treino, gente. Tem que ser muito treino. Porque, como é que a gente tá fazendo manualmente, né? Pode acontecer de ficar... E não dá certo. Ó. Assim. Assim. Aí, você vai testando. Vê qual que vai ficar melhor. O que ficar melhor, você coloca. Que é o bom que dá pra gente utilizar as sobrinhas de fitas também, né? Acho que esse aqui ficou melhor. Ó. Tá vendo? Esse ficou melhor. Tá vendo como é treino? Aí, aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo movimento. E acertar aqui, né? Esses detalhezinhos. Isso aqui a gente pode acertar também depois. Porque quando coloca ali na fila, no laço, ele acaba que... Às vezes, fica um pouquinho torto. Você tem que dar uma ajeitada nas laterais. Ó. Já cortei aqui. Vou selar. E agora, eu vou ver como que vai ficar aqui. Ah. Esqueci de falar pra vocês que eu tô usando a cola pegamil, tá? Pra colocar aqui. Pra colar essa parte aqui no laço. Tá, gente? Por quê? Porque também dá pra usar cola quente. Só que... É... Acaba aqui ficando... É... Como é que eu posso dizer? Fica mais... Volumoso, né? Fica parecendo o detalhe da cola. Aqui, ó. Esse já ficou um pouquinho melhor. Menor que aquele. Aí, fica a seu critério, né? Se você quiser fazer menor, maior. Enfim. Então, vamos aqui passar a cola. Porque esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Então, geralmente, o primeiro que a gente faz, né? Como é teste. É... Conforme a gente vai fazendo, vai aperfeiçoando. Então, aqui eu vou passando a cola, ó. Espalho. Pode ser a cola de silicone fria também, tá? Aquela líquida. Não precisa ser especificamente a cola pegamil. Ó. E aqui... Eu vou posicionar assim. Ó. Desse jeito, tá? Essa pontinha aqui tem que aparecer. Agora, como sobrou aqui, ó. Pedacinho. De fita. Aí, eu venho aqui, acerto. Viro ele aqui, acerto. Ó. Acertei. Aí, com muito cuidado, você vem e sela aqui novamente, tá? Ó. Aí, fica assim, gente. Desse jeitinho. Aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de cola que tá levantando. Eita, gente. Começou. A participação do Isaac. Mas, quem tem criança, sabe que é assim, né? Sabe como é difícil a vida da mãe. Mas, graças a Deus. Pelo menos, tem saúde. Ó, gente. Não fica assim. E assim ficou o lacinho. Né? Esse aqui ficou um pouquinho diferente desse. Esse aqui ficou mais largo. Ó. Que esse foi o primeiro que eu fiz. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. A intenção do vídeo era essa. Era passar pra vocês nessa ideia. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Que assim que eu puder, eu respondo todas vocês. Né? Deixem like. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem esse vídeo aí com outras laceiras. Pra que outras, né? Outras mulheres sejam alcançadas. Impactadas aqui com os nossos vídeos. E passe até a sua renda extra. Então, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.